Puxa aí Bob, só pra confirmar mesmo Puxa na relíquia? Puxa na relíquia Daquele jeito, é Só pros caras confirmarem daquele jeito Não sei não Por que me parar na ponta Nada é em vão Nada é em vão Caí na ilusão Agora sei que minha mãe tinha razão Mó burrão Mó jão Era um dia um pequeno menino Caminhando com a bíblia na mão Era Deus falando de um lado E do outro lado, cão Que o meu pastor me perdi no caminho E achei a contação A mente é forte, mas a cara é fraca Me joguei nesse mundão Foi permissão de Deus Eu ir pro caminho errado Leu e não aprendeu Teve um bom resultado O pouco que aprendeu Passa pro próximo ao lado Mesmo que seja ímpio O mundo é um aprendizado É um caminho inado Solo brasileiro Tô na selva dos leões Eu tô de pé Porque Deus tá vendo Minha mãe com as orações Lágrimas cai Vem o desespero Em seguida as depressões Ouço uma voz Na minha cabeça Destruído de corações Eu não queria ferir Um sentimento de alguém Que me ama Sem ver o gosto de iludir Mas você tolhe O que você planta Isso se virou contra mim Uma traição Entre duas alianças Maldito que confia no homem Eu não confio Nem na minha sombra Lá no antepassado Meu pai escutou O choro de um leão Na maternidade da minha mãe Roubei seu coração Minha irmã me aguardando Muito alegre por ver o irmão Dia 7 do 1 de 95 Nasceu Bob buradão Não sei não Porque vim parar na contramão Nada é em vão Nada é em vão Cai na ilusão Agora sei que minha mãe tinha razão Mó burrão Mó jão Hoje tem baile funk Lá na beira do mil Foi mais um que subiu Nesse mesmo instante De olho na mulher dos parceiros Pois é que vacilo gigante Então vamos adiante Madrugada sobria E no dia seguinte O solzão estralando Chegou a notícia Lá na rua de trás A obra de satanás Chorava na sua milha Ele disse que foram os carinhas De moto de bota E tocaminha Será que foi? Vai, vai, vai Tudo descontrolado Ele acorda seis e retorna Dezoito, trabalhador fojado Muitos batem no peito bandido Sujeito nunca foi Nenhum assalto Na verdade até foi roubante Celular na quebrada É safado Pois é É É Sofrimento é constante Tem os irrelevante Que não vai adiante Só por fama é diante Estralo, baile funk Brinquinha de gang Tá tipo bang bang Eles gostam de derrubar sangue Mas quando se deparam nas ideias Eles entram em danje Que os nego vem atropelar Acelera mais que mustang E jogando na face do zamelo É só bomba no alto-falante Cês tão no jet de quebra Hoje tem baile funk Hoje tem baile funk Hoje tem baile funk Maloqueiro nato Problemático Evolucionário E poético Mundo onde as notas de cem Vale mais que a própria personalidade Eles compram o que nós tem Mas não compra a nossa originalidade Judas encontrei uns 30 e meia Avenida sombria escura Vivo para ser letrista E foda-se que a porra da vida é dura Nós não se adequa à moda Porque tudo que é moda passa Nascido, crescido, maloca Distinto, moleque Chave de quebrada É isso mesmo Dialeto supremo Pros moda Nós ensina como é que Nunca tomou serene Vem desmerecendo Aqui não, rapaz Te avisei É só bigode grosso No bonde do moço Caratá Boy porra Nenhum É só periculoso As cadelos Passando as minas Tem o treco E quando nós chegou A festa começou É sempre assim Negó Bonde dos milionários Agora Pergunta pra elas Elas te respondem Uma só Que é o só Sajustoso Moleque chave Elas vão gritar Que é nós E quando nós chegou A festa começou É sempre assim Negó Bonde do vapo Vapo Agora Pergunta pra elas Elas te respondem Uma só Que é o só Sajustoso Moleque chave Elas vão gritar Que eu tô de peão Foguetão Na garupa De praxe Labetão Embicaram Mas não pegaram Não Solicitaram Apoio Do copão Passaram Que o menor Era brabão Tá aqui Só tá Camachando Canhão Perguntando Da placa Tá o copão Responder Será Não tem Não Embicar Uma milhão Pra marginal Pra quebrar Dano Molha Pra geral Fizemos a terra da Passamar E voltamos a curtir o balão do mal Nós não é Matthew Lock Nós não é em choque Nós é o toque O trecho Se brotar Segura E prepara Que a fuga Nem pensa no freio Vai Nós não é Matthew Lock Nós não é em choque Nós é o toque O trecho Se brotar Segura E prepara Que a fuga Nem pensa no freio Te brotar Chama Chama Pra falar da minha vida Tem uns que passa até café Nós tá parando o Brasil Nunca curte cacá Mas eu sempre fui fã do Pelé Passei bolado Nem viu a meia alta Nós toca Acharam que nós era abração Quero ver me pegar Cadu tá tocando no som Paredão Boladão Pra vela vai focar Nós sempre vai tumultuar De sempre Nunca pegar nada Várias famílias frustradas Pega seus filhos pequenos E sai da quebrada E os boys nunca vão entender nada Pra bico Nós manda arrasada Quem mora no gueto Quem sabe a responsa De ter que matar uns leão na paulada Oh mãe Lembra quando eu te falei Que nós dá pra chegar lá no topo Vários desacreditados E eu sempre tá achado de louco Hoje vê nós no mó corre do game Eu tô sempre no jogo Eu tô sempre no jogo Oh mãe Lembra quando eu te falei Que nós dá pra chegar lá no topo Vários desacreditados E eu sempre tá achado de louco Hoje vê nós no mó corre do game Eu tô sempre no jogo Eu tô sempre no jogo Oh Manda Manda meu Tipo assim ó Vários pagas de fãs Pra tá do meu lado Nessa vida assim que é Amigo de bolso E meu tá furado Ficar na sua lado Pra me falar Tamo junto E não queria tá Sou humildade E também muita força Só toco na sua moça Pra mim te mostrar Diferença de homem Pra uns amanhã É Diferença de homem Pagar de brabo Porque nunca foi envolvido Mas o Tully nunca é trem Inveja é mato E do lado tem vários comigo Pousa do sono Meus bens Não te relato Meus fotos vividos Sofridos Baseados em fatos reais Muitos sulos De um copalde Foi com o pé no ódio Só andar pra trás Disse pra mim Que minha nova é roubada Sem argumento Pra não falar bem Hoje em dia Minha moto é quitada E o carro do seu sonho Foi eu que lancei Disse pra mim Que minha nova é roubada Sem argumento Pra não falar bem Hoje em dia Minha nova é quitada E o carro do seu sonho Foi pra que lancei E é desse jeitão Um brinde a nós Que vive a realidade Um brinde a nós Que não aceita falsidade Um brinde a nós Que encara a vida de verdade Brindando Mas nunca perder a humildade Porque quem é Se identifica E sabe que eu não minto não Quem não é Fala muito E acaba mentindo irmão Mas é o que eu sei E passo pra todos os amigos Deus deu apenas uma boca Mas deu dois ouvidos Eu faço o que posso Pra continuar vivendo Instruo uns loucos Pra não persistir No erro mesmo Sobrevivi Maldito injustiça do tempo Matando pela dor Mas pelo amor Eu tô morrendo Esses dias Fumando um beck Parei pra pensar Refletir Me deu vontade De se apaixonar Ter uma mina Responsa Pra poder conversar Dividir meus problemas Meus progressos Compartilhar Mas quando cai Em si Recito Anto de fada Lembrei do coração De ferramente Estruturada Correndo atrás De um troco Sobrando tempo Pra nada E jamais Confiando Então vai Um brinde a nós Que vive a realidade Um brinde a nós Que não aceita Falsidade Um brinde a nós Que encara a vida De verdade Brindando mais Nunca perdendo A humildade Brindando mais Nunca perdendo A humildade Já acaba o volume Já acaba o volume